Quase todas as vezes, o responsável pelo pagamento da condenação é o próprio empregador. É uma pergunta que é muito clássica, né? Chega nessa fase e aí o pessoal sempre, quando vem uma obrigação nova, aconteceu muito na fase SST, é aquela sempre pergunta, mas todas as empresas vão ser obrigadas a informar esses eventos pré-social? Pois é, aquela empresa que teve um processo trabalhista e que ela saiu vencida em alguma parte, ela vai ter que declarar. Se teve um processo trabalhista e a empresa não foi condenada a nada, a pagamento de nenhuma verba ou a retificação de nenhuma informação cadastral ou contratual do trabalhador, ela não precisa de declarar esse evento, porque não tem sentido. Apenas quando houver alguma repercussão que vai alterar algum dado cadastral ou contratual ou que tenha recolhimentos aí previstos, mesmo que de... E também se houver uma verba indenizatória do processo, ela declara também, mas de forma simplificada. E aí, professor, quem que é o responsável por isso aí? Na nossa cabeça vem na hora que é o próprio empregador, né? Que é o padrão. Mas o que a legislação fala? Que vai ser o responsável pelo pagamento da condenação. Quase todas as vezes, o responsável pelo pagamento da condenação é o próprio empregador. Mas nós temos alguns casos aí de responsabilidade indireta, que é a responsabilidade subsidiária ou solidária, que ocorre naqueles casos de prestação de serviços, de terceirização de mão de obra, por exemplo, né? Então, quando tem a terceirização de mão de obra e o trabalhador entra na justiça, ele entra contra a empresa que ele trabalha e também ele chama ao processo a empresa que ele presta serviços. Um exemplo. Eu tenho uma empresa de conservação e limpeza, contratei um trabalhador e esse trabalhador faz limpeza na agência do Banco Itaú da Avenida Paulista. E aí, eu, a minha empresa, Zander Serviços de Limpeza, paro de pagar o trabalhador e sumo do mar. Vamos supor, né? O trabalhador entra na justiça e fala, olha, eu estou entrando aqui contra o meu empregador, que é a empresa Zander Serviços de Limpeza, e também contra o Banco Itaú, que é o local que eu presto os serviços, que foi o contratante dos serviços. E aí, dentro do processo, se a minha empresa não comparece ou não cumpre a obrigação, de acordo com a decisão do juiz, o juiz vai chamar aquele responsável indireto, subsidiário, no caso o Banco Itaú, a cumprir com aquelas obrigações definidas no processo. E aí, nesse caso, Luciano, vai ser o Banco Itaú que vai transmitir esse evento para o E-Social, mesmo ele não sendo um empregador direto daquele trabalhador que entrou para a reclamatória. Essa que é a lógica.